Rondonópolis está fazendo hoje 68 anos de fundação. Dia 10 de dezembro é o aniversário da cidade, da capital do agronegócio, a cidade que mais exporta em Mato Grosso e a vigésima do país. É a terra do Rio Vermelho, a terra do Casario, da Praça dos Carreiros. E o que será que o Rondonopolitano deseja para a cidade nesse dia de aniversário, hein? É coisa boa, né? Que melhores vêm, né? Isso é o que eu desejo, Rondonópolis. Eu estou com 50 anos que moro aqui no Rondonópolis, sou quase um pioneiro, né? Cheguei aqui no Rondonópolis, cheguei três ruas, né? Estou com 62 anos, faço água em janeiro, desejo melhor, e daqui nunca saí mais, né? Eu desejo o melhor para a nossa cidade, né? Terra que eu nasci, muito feliz. É uma terra nova ainda, com 68 anos hoje, né? Em vista de outras maiores, mas aqui é onde tem a verdadeira alegria, o pó industrial, né? Aqui é o foco do caminhão também, aqui é onde a gente tem essa profissão também. Eu desejo o melhor para a Rondonópolis e todos os moradores, e a todos que aqui chegaram também, né? Um feliz aniversário. Parabéns, Rondonópolis? Parabéns, Rondonópolis. Você nasceu aqui? Não. Nasceu onde? Ceará. Olha, está visitando? Sim. Ou já moro aqui? Moro. E a gente espera que a cidade cresça cada vez mais, né? Está certo, para abrigar cada vez mais pessoas. Mais pessoas que vêm de longe, de fora, que dão oportunidade de emprego, né? E essa senhora chega aos 68 anos com números impressionantes. Só em 2021, Rondonópolis movimentou mais de 2 bilhões de dólares em exportação. E é considerada a sexta economia de todo o Centro-Oeste, só ficando atrás de cidades como Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Goiânia. E é por isso que o Leia Agora deseja toda a felicidade do mundo para Rondonópolis, que a cidade continue crescendo, se desenvolvendo e trazendo cada vez mais orgulho para o nosso Mato Grosso. E é considerada a sexta economia de todo o Centro-Oeste. E é considerada a sexta economia de todo o Centro-Oeste.